Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lack e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para apresentar finalmente a nossa super proposta para você, minha amiga, meu amigo, que é bacharel em Direito, que é advogado, que deseja ingressar na carreira pública. Agora nós temos um curso regular de carreiras públicas que irá te auxiliar para diversos concursos públicos, inclusive para o exame da ordem. Bem, detalhe, este curso nós temos a possibilidade de certificação em nível de pós-graduação e especialização. Bacana? Vem comigo, eu vou explicar os maiores detalhes para você. Olha só, então nosso curso, focado em concurso público, carreira jurídica. Então não é um curso de curta duração, é um curso de média duração, é um curso com 100 aulas de 3 horas efetivas. Primeira opção, então nós temos aqui carreiras jurídicas, um curso presencial. Esse nosso curso presencial, ele é com transmissão ao vivo e vale lembrar que ficará as aulas gravadas para vocês até o dia 31 de 12 de 2022. Este curso está confirmado, nós iremos iniciar no dia 17 de 5 de 2022. Professor, tem promoção? Tem promoção. Meu pai sempre disse que os primeiros bebem água limpa. Então nós separamos 10 matrículas que terão R$ 1.000,00 de desconto, é isso mesmo. 10 matrículas ou até o dia 9 do 5, 10 matrículas ou até o dia 9 do 5, apenas 10 parcelas de R$ 235,00, você vai ter este super combo aqui da LAC Concurso. Professor, e depois do dia 9? Depois do dia 9, ainda está um preço super em conta, 10 parcelas de R$ 35,00, R$ 335,00. Então 10 de R$ 235,00 até o dia 9 e depois do dia 9, 10 parcelas de R$ 335,00. Professor, eu não quero o presencial, eu só quero transmissão ao vivo, gravado, online. Então, mesma coisa, começa o dia 17, promoção, online, 10 matrículas, apenas 10 parcelas de R$ 85,00. E depois do dia 9, por 10 parcelas de R$ 150,00. Super em conta esse curso aqui da LAC Concurso. Ah, professor, e aquela opção, professor, do nível de pós-graduação? Nós temos também aqui, com agora esse valor aqui, carreira jurídica, do presencial. Isso aqui, com transmissão ao vivo e pós-graduação. Então essa opção começa também do dia 17, todos são o mesmo curso, só que você tem aí 10 matrículas reservadas para pós-graduação, 10 parcelinhas de R$ 295,00, ou seja, um preço super em conta. E quem quiser fazer, quem se matricular depois do dia 9, serão 10 parcelas de R$ 445,00. Então essas são as opções aí que nós temos para a galera. Professor, fala para mim, quais são os concursos previstos para a área de direito aqui no Mato Grosso? Primeiro, o edital está muito próximo de ser publicado, muito próximo. Defensoria Pública, nós teremos dois concursos, um para membro, defensor público, e outro para carreira administrativa, para servidor. Já está previsto na LDO, são 68 vagas. Técnico, 40 vagas, analista, 25 vagas. Dentro das vagas de analista, nós acreditamos que nós tenhamos aí sim formação de direito. Por quê? Porque é atividade fim da Defensoria Pública. Inclusive, da Defensoria Pública já tem contratadas duas bancas. Olha aqui, Banca FCC para o cargo de defensor. Contratou aqui, para o cargo de defensor, a dispensa de licitação. Já está contratada aqui, a dispensa de licitação para o cargo de defensor, que este curso serve também. É claro que depois vai passar por alguns ajustes. Para cargo de servidor, contratação aqui, está extrato de contratação da IBFC. Então a IBFC será a banca que vai realizar o concurso para servidor público, para a Defensoria. A IBFC é a mesma banca que está realizando o concurso do nosso INDEA. Professor, quais outros concursos estão previstos aqui? Saiu hoje a divulgação do TRT. Então já está autorizado o concurso do TRT 23. E sempre nós temos muitas vagas para bachareis de direito. Para bachareis de direito é uma grande opção. E este curso aqui, dado aqui a iminência deste concurso do TRT, que é um concurso federal, um excelente órgão, nós já reformulamos aqui a nossa grade para atender já este curso do TRT aqui. Professor, eu sou bacharei de direito e eu quero ter a minha carteirinha da ordem. Este curso da LAC, carreira jurídica, serve? Claro que serve. Olha só, você vem, você faz uma super reciclagem aqui na LAC com o curso. Você vai aprender muita coisa, muita coisa. Você pode ter certeza, porque os nossos professores, eles são top de linha, são os melhores professores aqui do estado de Mato Grosso. E garanto para você, se você fizer este curso, você tem plenas condições de ser aprovado no exame da ordem. Olha aí, já saiu o calendário. A abertura do digital, a inscrição vai ter o dia 2 do 5, a data da prova primeira fase, 3 do 7. 3 do 7 ajuda bastante. E o próximo exame, o 36, também já tem aí o cronograma. A prova vai ser no dia 30 do 10. Você já cumpriu 100% o curso. Mas se você começar em maio, até o dia 3 do 7, você já vai ter tido muitas aulas. Professor, a grade. Então está aqui a grade. São 15 matérias de direito. A metodologia de ensino é exclusiva para quem vai fazer a opção de pós-graduação. Ah, professor, fala para mim aí, professor. Eu quero fazer esse curso aqui, esse concurso aqui, essa grade aqui. Ela serve o quê? Vamos colocar aqui o primeiro, OAB. OAB, direito civil, processo civil, penal, especial, e tal, extravagante, administrativo, direitos humanos, consumidor, tributário, trabalho, etc. E financeiro. Ficou faltando o quê na OAB? O estatuto. Aqui a gente pode fazer uma complementação com o estatuto. Ficou faltando o previdenciário. Olha, atende a OAB, sim. Mas, professor, o meu foco não é a OAB. Meu foco aqui, professor, por exemplo, é servidor da defensoria. Olha aí. Defensoria Pública, servidor. Servidor. Defensoria Pública de Mato Grosso. Civil, processo civil. Todas essas matérias aqui. Essa aqui não. Olha. São cobradas. Todas essas aqui. Ah, professor, agora não vai ser mais servidor. Aí vai ficar o quê? Defensor. Defensor. Aí defensor vai ficar faltando, né? O quais matérias defensor? A lei orgânica da defensoria. A lei orgânica da defensoria. Direitos coletivos também, né? Mas o grosso é esse aqui. O grosso é isso. Essa aqui é a grande base. Uma base significativa. Professor, eu quero fazer TRT. Olha aí. Ó, processo civil. Civil. Opa, penal não, né? Ó, penal não. Constitucional, administrativos, humanos, consumidor. Tributário. Aqui, ó. Aqui, gente, ó. Pronto. TRTs. Beleza? Ah, professor, eu quero fazer delegado. Ó, delegado. Tá? Delegado, você tira só o civil. Ó, ó. E o tributário aqui, ó. O trabalho. Pronto. Aí, é claro. O direito é integrativo, gente. Você vai usar sete aulas aí. Um curso fantástico. Com os melhores professores aqui do estado de Mato Grosso. Eu digo para vocês que hoje é lá concurso. É uma excelente etiqueta para quem quer ministrar cursos aí. Quem quer ser professor. E todos os dias nós recebemos aí professores aí querendo ministrar. Garanto para você que esse quadro de professores serão professores, concurseiros, professores que estão no mundo de concurso, professores que já foram testados em concurso público. Começa no dia 17 do 5. São 100 encontros de 3 horas. Estão fazendo um calendário aí a galera. Aulas às 19h, 22h15. Na nossa estrutura, com estacionamento, né? Podemos ter aulas eventualmente aos sábados e domingos, né? Este curso, ele é presencial, transmitido ao vivo. E teremos aulas gravadas de reforço ainda. E olha só que coisa interessante. Só a LAC Concursos faz isso. Você se matriculou nessa turma, turma 1. Você vai ter acesso até o dia 31 do 12 de 2022. A maioria desses editais aí já terão sido publicados aí. Ou seja, você faz apenas um investimento, né? E aqui são os diferenciais aqui da LAC Concursos, né? Professores, estrutura física, plataforma, estacionamento, melhor custo-benefício. E nós estaremos com vocês nessa caminhada, se Deus quiser. Gostou? Encaminhe um WhatsApp para a gente. Está no 99971-9373, que a nossa equipe de atendimento está preparada para recebê-los. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.